Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado de viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado de viver sozinho Eu já estou cansado desta cama de solteiro Por isso vou procurar um amor verdadeiro Uma mulher que me entenda e me aceite como sou Uma mulher que retire do meu peito esta dor Uma mulher que me aceite e presente um coração Que já está cansado de viver na solidão Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado de viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado de viver sozinho Se eu encontrar a mulher Compro a cama de casal E mando fazer pra ela Um bonito enxoval E trato de botar A aliança em sua mão E refiro do meu quarto A cama da solidão E vou passar a dormir E vou passar a dormir Na cama da alegria Onde eu tenho uma mulher Pra me fazer companhia Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu já estou cansado De viver sozinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho